Curaçal Blue, falso ou verdadeiro? Bora saber depois da vinheta. Então vamos falar um pouquinho sobre o Curaçal Blue. Curaçal Blue simplesmente é um licor feito de cascas de laranja. Ele tem esse nome Curaçal Blue por conta dele ser produzido na ilha de Curaçal, no Caribe. E lá tem uma laranja específica chamada laranja dourada. Então é essa laranja que faz esse licor, são as cascas desta laranja. E a questão do Blue do azul é devido aos males do Caribe. Como aqui no Brasil nós não temos acesso a essa laranja, Então nós vamos fazer aí um Curaçal Blue. No meu caso aqui eu vou usar a laranja da terra, que é uma laranja amarga. Pelo que eu fiquei sabendo, a laranja dourada também é amarga. Então o que eu achei mais aproximado seria a laranja da terra. Mas eu já vi aí diversas receitas de Curaçal Blue aqui no Brasil, usando especiarias, usando outro tipo de laranja. O que também não é errado, porque a gente também não encontra essa laranja aqui no Brasil. Então vamos lá para dentro, vamos começar a fazer o processo de fabricação desse licor. Então bora lá pessoal, eu vou usar aqui laranja da terra, que é uma laranja amarga. Eu consegui oito laranjas, caso você consiga mais laranjas pode usar mais. Eu só consegui oito, elas não estão muito bonitinhas, porque foi final de temporada lá, né? De safra, num pé que eu consegui aqui. Mas eu vou usar elas mesmo, tá bom? Então eu vou descascar toda essa laranja, vou tirar a casca, vou tirar aquela parte branca, como nós falamos aí no arancelo, né? Que a gente tira aquela parte branca da laranja para não amargar. Eu vou fazer o mesmo com todas essas cascas aqui, dessa laranja da terra. É uma laranja amarga, que ela se parece mais com essa laranja lá de Curaçal, ok? Então eu vou cortar tudo aqui, vou tirar a parte branca e já volto mostrando para vocês. Já descasquei, né? Toda a laranja, a casca, tirei o máximo possível, né? Daquela partezinha branca da casca, tá toda aqui. E aqui eu tenho uma garrafa de álcool de cereais, tá? Aqui tinha dois litros e meio de álcool de cereais, eu botei mais 950 ml de água. Então eu fiquei aqui em média com quase três litros e quatrocentos, três litros e meio de álcool, que ele estava 96 óculos de cereais, quando eu coloquei a água eu passei para 70. Então eu tenho aqui quase três litros e meio de álcool a 70. E eu vou só pegar as cascas da laranja e vou colocar aqui dentro. Eu cortei elas pequenas, ó. Cortei ela bem pequenininha para poder caber aqui fácil de eu colocar. Então eu vou colocar toda essa laranja aqui dentro dessa garrafa e vou deixar ela em fusão durante sete dias. Vou colocar aqui e já volto. Então tá aqui, ó, coloquei, né, toda a casca de laranja dentro do álcool, fechei. Dei uma chacoalhadinha aqui. Vou deixar isso aqui descansando em fusão durante sete dias. Então daqui a sete dias eu volto para a gente poder prosseguir aí com o nosso processo. Sete dias, tá aqui, né, o álcool de cereais a 70 com as laranjas. E agora eu vou levar isso aqui para o alambique, tá? Eu vou colocar esse volume aqui e vou acrescentar mais dois litros e meio de água. O que vai dar um volume aí total de uns seis litros de água lá no meu alambique. Vou colocar no alambique, vou colocar com as cascas, tá? Dessa vez eu vou destilar também com as cascas. Então eu vou colocar lá dentro do alambique todo esse volume, todas essas cascas e mais dois litros e meio de água. E já volto mostrando lá para vocês. Bom, já coloquei aqui toda aquela infusão com as cascas, com os sólidos. Coloquei aqui mais dois litros e meio de água. Então tem uns seis litros aqui, né, no meu alambique. Um total para ser destilado. A questão de você colocar sólido no alambique não é em todos os casos, tá? Só que eu estou fazendo também um teste, nunca tinha colocado. Vamos ver como é que isso aí vai ficar. Porque existe também alambique já próprio para isso. Mas nesse caso aqui o meu alambique é nesse estilo aí que vocês estão vendo. E eu já fiz umas duas vezes, né, colocando sólido não deu muito errado. Mas eu usei botânicos bem leves, que não agarram no fundo. Tem que ter todo um cuidado para isso, né? Muitas vezes até se usa uma cestinha ali em cima para poder colocar esses botânicos. Como eu não tenho, eu estou dando o jeito aqui que eu posso, ok? Então vamos esperar agora. Eu vou tirar, tá, 120 ml de cabeça, né, 2% desses seis litros. E assim que sair esses 2%, eu volto para mostrar para vocês. Então tá aqui, eu já tirei 120 ml, que equivale a 2%. Eu estou tirando essa fração, né, cabeça. Nesse caso aqui, só para certificar, porque eu estou usando o álcool de cereais. Então já é um álcool puro. Ele já não é livre, né, desse componente, dos componentes que tem na cabeça. Mas, como eu coloquei a laranja, e é sempre bom, porque também pode ter alguma sujeirinha aí na serpentina. E essa primeira parte que sai do destilado, acaba limpando. Então eu sempre tiro, ok? Se você aí não entende muito sobre isso, tem vídeos aí no nosso canal. Fica até o final aí, que eu também vou dar um recado para vocês. E se você quiser entender mais sobre destilação, sobre corte de cabeça, que é necessário. Aí eu recomendo você acompanhar aí os vídeos do nosso canal, que a gente está falando tudo mais detalhado sobre isso. E mais na frente nós vamos falar, porque esse é um assunto bem recorrente, ok? Então tá aqui, já estou tirando já ontem, eu tenho uns 200 ml, né, de decoração. Vamos deixar aí destilar, vamos ver até quanto aí, qual vai ser esse meu rendimento. E daqui a pouco, quando encerrar, quando chegar aqui aos 40 graus alcoólicos, eu volto para mostrar para vocês o rendimento. E a gente prosseguir com esse licor, né, o curaçal. Então tá aí, chegou a 45, eu vou desligar o alambique, tá? Vou desligar, vou fazer o corte da cauda, né, a 45. E vou lá para dentro para mostrar para vocês o rendimento e a gente prosseguir aí com esse processo para fazer esse licor, ok? Depois de bidestilado, né, eu consegui aqui 3 litros de destilado, ele está a 75 de graduação alcoólica. Eu já coloquei para descansar, né, fiz o corte de cabeça e ele está com um aroma bem bacana aqui, um aroma da laranja. Como esse licor de curaçal, ele tem 39 de grau alcoólica, eu vou ter que fazer aqui uma soma para que eu possa, né, quando diluir essa cauda, eu chegar a 39 de grau alcoólica. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou usar aquele mesmo processo de meio a meio. Como eu tenho aqui 75, se eu colocar 500 ml de cauda, né, eu vou cair com essa graduação mais ou menos para a metade. Então, de 75 aí, eu vou ter uns 37, quase 38, eu vou quase chegar na graduação de 39 do curaçal grupo. Então, eu não vou deixar assim, né, porque também tem a questão do curaçal grupo, ele ser um licor fino. Então, ele requer, né, pela nossa legislação aqui, um licor fino, ele tem que ter de 100 gramas de açúcar, o mínimo de 100 gramas de açúcar por litro, e no máximo de 350 gramas de açúcar por litro. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma cauda de 500 ml com 350 gramas de açúcar para poder misturar aqui. Então, eu vou ter um licor fino, só que a graduação, ela vai modificar um pouquinho, pouca coisa, 1, 2 graus por litro, por conta desse meu destilado aqui, está com 75. Caso você queira cravar aí, colocar esse teu destilado com 39, que é a graduação do curaçal grupo, você vai ter que fazer aquele cálculo naquele aplicativo que a gente usa, né, de diluição, e aí você vai chegar ali na quantidade certa, lembrando também que você vai ter que ter um bastante cuidado com a quantidade de açúcar, para não exceder 350 gramas de açúcar, porque ele já deixa de ser um licor fino, e o curaçal grupo, ele é um licor fino, ok? Então, eu vou lá fazer essa cauda e já mostro para vocês. Então, para a cauda está aqui, está um pouco escuro, eu estou segurando aqui a luz para ver se dá uma iluminada aqui na panela, tá? Eu coloquei 500 ml de água e vou colocar aqui, ó, os 350 ml de açúcar, tá? Esse aqui é o limite, né, permitido para um licor fino. 350 ml de açúcar por litro. Como aqui eu tenho meio litro de água e lá de bebida eu tenho meio litro, quando eu misturar os dois eu vou ter um litro. Caso você queira aí um licor, você não goste, né, de um licor muito doce, apesar desse aqui não ser tão doce, né, você pode também diminuir. Então, você fica à vontade aí entre 100 gramas de açúcar e o máximo, né, são 350 gramas de açúcar por litro. Eu vou agora aguardar o fogo aquecer, né, vou fazer essa cauda aí como eu sempre já fiz várias vezes aí no canal, mas vou mostrar aqui para vocês, assim que aquecer eu volto mostrando como ela vai ficar. Então, é mais ou menos isso aqui, ó, pessoal. Não precisa deixar ferver, tá? Quando você perceber que derreteu todo o açúcar, você pode desligar o fogo. Então, aqui eu já estou vendo, ó, já derreteu todo aquele açúcar, né, na água. Então, eu vou desligar aqui o fogo, vou aguardar esfriar, para a gente poder colocar isso lá junto com a infusão, né, que foi feita de laranja para prosseguir com o nosso licor, ok? Calda pronta. Eu separei aqui 500 ml, né, da bebida que está a 75 gramas alcoólico. Se eu usar aquele aplicativo, o aplicativo me diz que para eu chegar em uma graduação de 39, eu tenho que colocar 460 ml, tá, de água no caso. Então, eu vou colocar calda, tá? Mas eu vou colocar 500 para prosseguir com aquela linha de que eu ia usar meio a meio para fazer um litro, ok? Aquela calda sobrou mais ou menos uns 100 ml, porque quando você coloca 500 ml de água, né, e você coloca as 350 gramas de açúcar, o açúcar dá volume. Mas essa calda você não perde, essa calda é muito boa para fazer drink. No lugar do açúcar, você pode colocar ela como um xarope de açúcar. É só você pegar essa calda, botar numa garrafinha e guardar, ok? Então, eu vou pegar aqui, ó, a calda de açúcar tá aqui, ela ficou um pouquinho amareladinha. Eu vou jogar aqui devagar e vou misturar toda essa, essa primeiro, né, toda essa calda de açúcar com a infusão, né, já o destilado aqui de laranja. E vou mexer bastante. Vou fazer isso aqui e já mostro depois de bem mexido aqui para vocês. Então, tá aqui, ó, não precisei nem cortar o vídeo, né? Achei que ia demorar de eu colocar o líquido, mas não coloquei. Então, eu misturei aqui, então eu já tenho um licor, né, um licor fino. Esse licor, ele tá com uma graduação em média de 37 para 38 graus quólico e ele é um licor fino porque aqui tem 350 gramas de açúcar por litro de água. Agora aqui eu tenho um litro, um litro de água não, né, um litro de bebida. Eu tenho um litro aqui porque eu coloquei a calda 500 ml e 500 ml da bebida. O Curaçal Blue, ele é azul, né? Então, a única maneira que a gente tem para poder deixar ele azul é usando corante. Eu não uso muito isso no canal, aliás, acho que eu nunca usei no canal, né? Mas para poder seguir a linha aí, né, que nós começamos em fazer um licor blue azul, então eu vou usar o corante. Vou mostrar aqui para vocês o corante que eu vou usar. Eu comprei esse corantezinho aqui, né, nessas lojas que vende bolo e vou colocar aqui, vou pingar e vou mexendo até chegar dentro da tonalidade do azul que eu quero, tá? Vou mexer bem aqui, é só um pouquinho, ó, não precisa ser muito. Eu coloquei duas gotinhas, já deu esse azulado todo aqui. Acredito que eu vou deixar assim mesmo, né, azul. Então eu vou engarrafar essa bebida aqui e vou para a mesa para a gente poder falar um pouquinho sobre o sabor, como ficou e vou falar também mais um pouco sobre esse Curaçal Blue aqui. Então tá aqui, pessoal, nosso licor de Curaçal, né? O Curaçal Blue. No caso, esse aqui eu usei o corante azul para ficar nessa tonalidade como eu falei para vocês. Mas o licor de Curaçal, ele não necessariamente, ele precisa ser azul. Ele tem, já vi de outras, com outras colorações, mas a questão de deixar ele azul assim, né, específico Curaçal Blue, é bem legal por conta da gente fazer drinks. Tem muitos drinks que usam esse, né, essa bebida aqui e fica bem bacana devido à cor. Então eu acho que, como eu não estou muito acostumado a usar corante ou não uso corante, mas eu acho que nesse caso aqui vale a pena a gente tentar, ok? Não é, né, um Curaçal Blue legítimo por conta da laranja. Aqui eu usei a laranja da terra, uma laranja amarga, mas para a gente, né, que é destilador caseiro e se você está afim aí de fazer uma bebida para fazer algum drink aí na sua casa, eu acho que vale a pena, ok? Eu não provei, tá? Está aqui, olha, a coleção foi essa. Então agora eu vou provar para poder dar aí um feedback e eu vou mostrar como ficou para vocês esse licor aqui. Ó, o cheiro da laranja, bem presente. Licor, gostei bastante. Quando eu estava fazendo, eu estava usando a casca da laranja da terra, ela era muito amarga, eu passei a mão na boca na hora que eu estava, tinha acabado de descascar tudo e veio um amargor e eu fiquei até pensando que esse amargor poderia passar para o destilador, mas não passou, não tem nada de amargor aqui. Ficou um licor muito bacana, muito gostoso sim. É a questão de quantidade. Eu usei oito laranjas. Se você quiser potencializar mais esse aroma de laranja, você pode. Se por um acaso você achar que ficou muito forte colocar muita laranja, você pode diluir um pouquinho antes de fazer o licor que vai dar bem certo, ok? É um licor forte que tem uma graduação aí de estar. Essa aqui está com 37,5, mas geralmente aí o ideal é fazer com 39, que é a graduação original, mas um licor forte assim é bom por conta de você poder fazer drink, né? Que entra refrigerante, gelo ou qualquer outra mistura que você venha fazer. a graduação alta fica bem legal, ok? Esse aqui é um licor fino. No próximo vídeo eu vou comparar o Curaçal com o Contrô caseiro e com o Arancelo. foram os três licores de laranja que eu fiz. Então eu vou fazer um vídeo comparando esses três para falar para vocês qual ficou melhor e também vou aproveitar para poder falar um pouquinho sobre a questão dos licores, né? O licor fino, a quantidade de açúcar e etc. Valeu, galera! Para você aí que não entende muito sobre destilação, que pegou esse vídeo aí agora, se você quiser entrar no mundo da destilação, quiser aprender a destilar, o recado que eu tenho para te dar é curso.destiladorescaseiros.com A gente tem um curso, mais 100 vídeos, tá? online, totalmente online. Você vai poder aí entender tudo sobre o processo de destilação desde lá do princípio até a hora de sair aqui a bebida, ok? Então, se você aí tiver afim de fazer um cursinho num preço bacana e quiser ajudar o nosso canal, só ir aí em curso.destiladorescaseiros.com faça o seu curso e seja um destilador caseiro aí e vai receber seu certificado aí na tua casa. Então, pessoal, se você gostou do vídeo, dá aquela moral, dá aquele like, compartilha aí com os amigos, se inscreve aí no nosso canal se você ainda não é inscrito. Um abraço a todos aí e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho